Como Deus é bom o tempo todo, queridos, como Deus é bom. Fale assim comigo, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Queridos, Deus tem ensinado para nós, através da vida que é uma escola, princípios da sua palavra. E comigo hoje não foi diferente, hoje eu fui um aluno, um aluno bem dedicado e bem aplicado. A minha vizinha aqui, ela me chamou para fazer um serviço de jardinagem. E ela disse assim, guri, limpa aqui todo o meu jardim e dá uma limpada aqui no chão, dá uma arrumada ali no pé de limão, para que eu tenha acesso aqui ao corredor. Eu quero começar o ano limpo, né? Eu quero começar o ano com limpeza. Eu quero começar aqui pelo meu jardim. Na hora, queridos, eu desci ali para fazer o serviço e quando eu olhei ali, pus a mão na minha careca, dei uma coçadinha, falei assim, como que eu vou fazer isso aqui? Falei assim, Deus, me ensina, me capacita. Queridos, eu já comecei a pegar a inchada, já fui limpando o mato, limpei todo o mato, depois peguei com a mão a erva da linha, fui tirando ali do jardim, deixei bem limpo. Aí eu limpei lá a calçada para ela, dei uma ajeitada no pé de limão, amarrei ali, o pé de limão está carregado, está até torto assim, de tanto limão. É, está para fazer uma limonada daqui a pouco. Mas, e ali, queridos, nesse processo ali de limpeza do jardim, Deus falou ao meu coração. Ele trouxe a palavra de Mateus capítulo 13, a palavra do semeador. Queridos, o nosso coração, ele é a terra. E nós temos que fazer essa limpeza todos os dias no nosso coração. Tem ervas da linha que elas vão crescer se a gente deixar e vão impedir o nosso crescimento. Vão impedir a nossa caminhada. Como as ervas da linha estavam impedindo o crescimento de algumas flores no jardim dessa vizinha. E na nossa vida não é diferente. O nosso coração é a terra. A nossa vida é o jardim. Queridos, e se a gente não tomar cuidado, se a gente não praticar uma limpeza todo dia no nosso coração, todo dia na nossa mente, todo dia no nosso falar, todo dia nas nossas atitudes, essas ervas da linha vão tomar conta e vão impedir o nosso crescimento. Vão impedir o nosso avanço. Então, se há uma erva da linha hoje que te impede de você crescer, de você avançar, você tem que arrancar essa erva da linha pela raiz. E o que é a erva da linha para nós? É o pecado. São atitudes que nós deixamos de lado, que nós não queremos mexer, que nós não queremos mudar. Vivemos ali no comodismo. Então, queridos, limpe hoje, através do sangue de Jesus, toda a erva da linha. E deixe que a palavra de Deus, que é a semente, ela entre no seu coração, estando ali uma terra arada, uma terra limpa, e ela, no tempo dela, venha frutificar os frutos do Espírito na sua vida. E eu saí dali, que é cheio da presença de Deus, porque eu pude ver ali a presença de Deus falando no meu coração. Eu tenho algumas ervas da linha para tirar da minha vida. Eu tenho aí alguns matos para arrancar do meu coração. Eu quero limpar bem limpo e deixar que Deus trabalhe na minha vida. Porque Ele é o jardineiro e Ele cuida de nós que somos uma terra frutífera. Então, veja onde está aí as ervas da linha na sua vida. Comece a limpar, dê espaço para o Espírito Santo agir na sua vida e você vai ver que aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar até a vinda do nosso amado Jesus Cristo. Queridos, que Deus te abençoe e você tenha uma rica e boa tarde. E te espero logo mais na nossa live às nove horas da noite. Um abraço do Miro Malaguez.